Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal City Games, quem fala com vocês aqui é o Will e hoje a gente, até que enfim, traz realmente uma novidade do Playstation 5, né? Nada daquelas informações técnicas que ninguém entendia nada. E Sony, obrigado, graças a Deus, né? Trouxe uma informação bacana e eles trouxeram, agora no final da tarde, uma imagem e algumas especificações do controle do Playstation 5, galera. É sensacional. Vocês vão acompanhar a imagem aí de fundo do Playstation 5 e a ideia desse vídeo aqui é um vídeo curto, tá? É justamente trazer para vocês as novidades que a Sony trouxe aí no controle. E pessoal, vou colocar na descrição do vídeo o link do blog da Sony com as informações ali da origem e se vocês não conhecem ainda, se vocês não são inscritos no canal, né? Se inscrevem aí, é legal para trazer conteúdo de qualidade para vocês em primeira mão e também ative o sininho. E se gostou do vídeo, dê um curtir, um like ali, beleza? Então vamos para o que interessa, falar aqui um pouco do conteúdo. Falando, primeiro eu vou falar do que a Sony manteve da versão anterior, tá? Da versão anterior, a Sony manteve o touchpad, tá aparecendo aí na imagem de fundo que ele é maior, dá a impressão de ser maior e um pouco mais homogêneo com o restante do controle. Trouxe também o botão compartilhar, ela especificou isso, né? Que o botão não se chamará My Share, mas agora ele vai se chamar Create, de criar. Então não sei se ele vai ter as mesmas funções que tinham no antigo controle, tá? E ele também vai ser com bateria interna. Então é diferente, não igual aos anteriores, o DualShock 3 e o 4, ele também vai ter a bateria interna ali. E falando de design, tá? A Sony, ela começou a falar, né? Ela fala que a palavra, né? Que traz todas essas novidades, novo controle e a imersão. Assim como um novo som que ela está produzindo, que ela está desenvolvendo, que é um som 3D, enfim, com o controle eles também têm essa pegada de trazer o player, trazer o jogador para ter uma imersão melhor do jogo, tá? E aqui a gente vai entrar um pouco nesse detalhe também. Então falando do design ali, eu fiz uma colinha. Primeiro que ele está bem futurista, né? Ele está totalmente diferente do que a maioria das pessoas imaginavam, né? Teve várias... Ele até nem lembra tanto o DualShock 4, assim. Ele não manteve a identidade das últimas versões. Eu achei um pouco estranho, para ser sincero, achei bonito, mas achei estranho porque não parece de fato. E o logo também não está tão evidente ali. E outra coisa legal aqui, o controle, ele está mais homogêneo e ele poderá ser em duas cores, né? Como o preto e o branco, que está aqui. Então a Sony também deixou bem claro que vai lançar outras versões de controle com cores, né? Diferentes aí, duas cores. E o LED, que no PlayStation 4, no DualShock 4, ele fica na parte superior, na parte traseira. Nesse ele só vai ter ali nas laterais. Atrás, né? Na parte de trás do controle, você vai ter só a entrada, né? Para carregamento do controle. E eu, particularmente, não gostei muito. Porque eu gosto muito da versão anterior, que aparece a luz ali do controle, conforme você está jogando, né? Conforme a situação do jogo, aparece a cor muda. Mas, enfim. E falando um pouco das novidades que eu achei mais interessantes, tá? Primeiro, sobre conexões. A conexão é Type-C, é tipo 100, é uma conexão mais rápida. Então, possivelmente, ele deve vir com uma bateria que vai durar mais e que vai carregar muito mais rápido. E a Sony enfatizou muito a questão dos botões L2 e R2. Então, ela fala que eles têm uma tecnologia nova, agora chamada Aptic Feedback. Não sei se a pronúncia está certa. Mas, esse recurso, o que ele vai trazer? Ele vai trazer um feedback diferente, de acordo com a situação que você está no jogo. No controle do Xbox, ele tem, não sei se vocês sabem disso, tá? Mas, principalmente, com jogos de corrida, os dois gatilhos, ele tem uma vibração individual em cada gatilho. Quando você está freando, na frenagem, quando você está acelerando demais, você sente e dá para você controlar muito mais o carro. A Sony diz que é um pouco além disso, né? Vamos separar as coisas aqui. No da Sony, ela diz que os gatilhos, eles terão uma tensão diferente de acordo com o momento do jogo. Ela dá um exemplo aqui, imagina você está com um carro na lama e, de repente, você está lá dirigindo o carro na lama. O controle, ele vai dar uma tensão, ele vai dar uma imersão diferente, um comportamento diferente na hora que você está apertando. Outro exemplo que ela deu foi quando você puxa um arco, né? A tensão que vai ter o controle na hora que você está puxando o arco e também da vibração. Isso eu achei bem, bem interessante mesmo e vem muito de encontro com a ideia que eles falam de trazer mais imersão, tá? Outra coisa que vai manter, que eu não comentei, vai ser o alto-falante, né? Que mostra ali, que é muito parecido com o DualShock 4, inclusive. E uma novidade que eles trouxeram aqui, que o controle vai ter, é um microfone embutido. Isso eu acho legal, eu acho interessante. Eu acho que, dependendo da situação, não vai fazer muito sentido se você estiver jogando com muitas pessoas ali, né? O melhor seria o headphone. Mas, putz, é legal. Você está sozinho no ambiente que não tem tanto barulho, você vai poder jogar. E eu acredito que o som, agora para você entender, se o som do bate-papo vai sair pela TV, né? Ou se ele vai sair pelo próprio controle, que também tem o alto-falante ali. Então, eu achei sensacional isso. O que ainda a gente não sabe, tá? Se ele vai ter o mesmo sensor de movimento que tem no DualShock 4. Então, você sabe que eles têm um sensor de movimento. A gente não sabe se ele vai ser, acredito que ele vai ser Bluetooth, né? Da mesma versão do DualShock 4. Mas deve ser uma versão melhorada, né? De Bluetooth. E não deu para perceber se a entrada vai ser P3, né? Entrada de fone ali, eu não consegui perceber nas imagens. Se vai ser aquela entrada P3 para headset ou se vai ser uma entrada proprietária da Sony. Que, às vezes, pode acontecer também, tá? Mas, cara, o que a gente tem para trazer é isso. Eu estou bem, assim, impressionado com o que a Sony vem trazendo. É lógico, tinha muitos rumores, né? De alguns recursos que iam ter ali no controle. Mas, de modo geral, eu estou satisfeito. Achei bem legal o design do controle. Agora é superar, né? A formação técnica a gente já tem demais. Agora é saber como que vai ser o design do PlayStation 5 aí. E se eles têm a data de lançamento do console. Beleza? No mais, é isso. Eu curti bastante o controle. Me fale aí, me dê o feedback do vídeo se vocês gostaram. Compartilhe esse vídeo. Se vocês não são inscritos, se inscrevam aí. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho